Futebol de Verdade, com António Tadeia. Vamos ter um pote 1 não tão forte como é habitual, um pote 2 muito mais forte do que é habitual, um pote 3 fortíssimo também neste momento, e caso se confirmem os apuramentos das equipas que estão com o melhor ranking e que ganharam na primeira mão do play-off, já que está a Donetsk, Salzburgo e Benfica, temos que o pote 3 fecha nos 50 pontos de ranking. Bom, breve explicação para vos explicar, voltaremos com mais detalhe quando houver certezas, até na próxima quinta-feira terei todo o gosto em estabelecer aqui aquele que será o cenário ideal e o cenário mais complicado para as equipas portuguesas presentes na Liga dos Campeões, sejam elas só Sporting e Futebol Clube Porto, ou sejam Sporting, Futebol Clube Porto e Benfica. Mas, para já, ainda é um bocadinho cedo, porque ainda falta apurar 6 equipas. Mas, há aqui uma diferença que tem a ver com a abolição da regra dos golos fora. Isto, à partida, com a regra antiga, o PSV entraria em campo, se calhar, mais defensivo. Porquê? Porque tinha marcado um golo fora e teria todo o interesse a não sofrer golos em casa, porque lhe bastaria o 1 a 0. Assim também lhe basta o 1 a 0, mas também lhe basta o 2 a 1, o 3 a 2, o 4 a 3, para levar o jogo para prolongamento. Ou seja, 1 a 0, a diferença é que 1 a 0 garantir-lhe o apuramento direto. E, neste momento, não garante. Obriga na mesma a prolongamento. Portanto, o que eu acho é que a abolição da regra dos golos fora vai fazer com que as equipas que marcaram fora na primeira mão não sejam, se calhar, tão cautelosas na segunda mão em casa. E, portanto, isto é bom para o espetáculo. Ao mesmo tempo, faz com que o Benfica possa encarar esta segunda mão, se calhar, numa perspectiva mais cautelosa. Isto porquê? Porque o Benfica sabia perfeitamente que, com a regra antiga, marcando um golo, a coisa, mais ou menos, e marcando dois, então, obrigava o PSV a marcar quatro. Neste momento, marcando dois, o PSV só tem que marcar três para levar o jogo para prolongamento. Portanto, o Benfica poderá, também, ao mesmo tempo, ser mais cauteloso e tentar retardar aquilo que pode ser o golo do PSV, porque o 0 a 0 serve-lhe na perfeição. Interrupção do jogo entre o Nice e o Olympique de Marseille. Não sei se viram as imagens. Foi um momento triste que levou à interrupção do jogo. O Nice ganhava por 1 a 0 ao Marseille. O Peete, que não é, provavelmente, um jogador de se ficar, ia para bater um pontapé de canto da bancada, mandar uma garrafa, a garrafa acertou-lhe, e ele não esteve com meias medidas, agarrou na garrafa, e ele não a deitou assim para longe e ela foi para a bancada. Não, ele mandou a mesmo contra os espectadores. Não devia ter o feito, como é evidente. Os jogadores têm que ser educados para, infelizmente, aguentar as barbaridades dos inargúmenos que vão à volta. A interdição do Estádio dos Barreiros, da qual já falei aqui ontem, ainda sem saber que ela já tinha sido decretada, e já tinha, à hora que eu fiz o Futebol de Verdade, e todas as questões laterais que aí vieram. Eu escrevi sobre o tema hoje de manhã, no último passo. Não vou alongar aqui muito sobre ele. Quem quiser pode ir até o antoniotodeia.com e ler o texto que eu escrevi hoje de manhã sobre a interdição dos Barreiros, sobre a ação de Carlos Pereira, o Presidente do Marítimo, que respondeu atacando, atacando o Sérgio Conceição, sobre a ação do Futebol Clube do Porto, que respondeu à ação do Carlos Pereira, acusando o Presidente do Marítimo de estar a pôr em causa a dignidade do treinador do Futebol Clube do Porto, e todas as narrativas que se criaram aqui à volta, também depois que têm a ver com o facto de ah, pois é, já no ano passado, o Jamor também foi interditado a seguir ao jogo com o Porto, e depois os outros a seguir é que vão jogar com relevados bons, e o Porto, coitados, é que vão sempre jogar com relevados bons. Eu acho que aqui a Liga esteve muito bem, fez aquilo que tinha que fazer, fez aquilo que está nos regulamentos. Futebol de Verdade. Em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30.